Música Música E aê galerinha Voltamos aqui com mais um vídeo Mas antes de tudo aí pessoal Quem tá visitando nosso canal aí pela primeira vez Se inscreve no canal Deixa seu like Comenta E compartilha o nosso vídeo aí, demorou? Então turma Que que é isso aqui hoje que eu tô trazendo pra vocês? Novidade Last Day on Earth Mas o que que é isso aí boys? Pessoal, jogo de sobrevivência, jogo de zumbi Mas... Pô, mas eu tô vendo que já tem algumas coisas prontas aí e tal É, então pessoal Esse é um detalhe que eu vou falar pra vocês agora Mas antes Canal dos nossos parceiros, pessoal Vai tá aí O link vai tá na descrição do vídeo Dá uma visitada lá Que eu sei que vocês vão curtir, pessoal Só vídeo pesado, só vídeo massa Canal Mundo do Esquilo Trazendo novidades, hein? E canal Multiplay Com novidades também Então passa lá turma Então o que que é isso aqui? Bom Eu já jogava esse jogo aqui, pessoal Já jogava esse jogo um tempo atrás Eu parei de jogar porque Meu, a dificuldade desse jogo tava muito difícil Tava difícil achar muitas coisas que Que precisava pra poder Criar veículos É... Criar objetos importantes Essas coisas Então tava difícil achar as peças pra poder construir coisas legais Então eu acabei desistindo do jogo Porque... Era difícil Mas eu voltei a jogar esse jogo aqui E eles trouxeram algumas coisas diferentes aqui, né? Eles trouxeram atualizações E agora você consegue falar com seus amigos Antes dava... Antes dava também pra falar com os amigos Mas... Era... Era um pouco mais difícil, né? Então você cria uma antena, né? Ó, tá vendo? Ó, requer torre de rádio nível 1 Aí ó, você consegue fazer o grupo de amigos aqui E você consegue fazer o clã Certo? Então... Liberando a antena aí Você já consegue fazer essas coisas Então eu tô na correria Eu tô atrás de fazer essa antena aí Eu já tava já atrás dela já fazia um bom tempo Mas tava muito difícil achar os materiais Agora tá mais fácil Eu já tô já procurando ver o que que tá faltando E acredito que não é muita coisa Então é isso aqui, ó Você tem dois personagens Você pode escolher o personagem homem E você tem o personagem mulher Né? Ambos os sexos aí pra quem... Pra quem quiser aí Né? Pode jogar aí os dois níveis O jogo não é um jogo pesado É... Se eu não me engano, acho que 175 mega Acho que 175 mega ele tem de... De espaço aí pra poder fazer o download Então... Aí eu já tenho um monte de coisa aqui Né? Como eu já havia falado aí Eu já jogava um tempo Então eu já tinha uma casa aqui pronta Tá cheio de caixote aqui, ó Eu vou até mostrar pra vocês, ó Eu tenho algumas coisas aqui, ó Porque eu já... Eu já vinha já coletando muita coisa, né? Eu já vinha juntando Então eu já vim deixando as coisas aqui Né? Nos baús Como era muita coisa Eu tive que comprar muito baú Pra deixar as coisas tocadas Ó Ele avisa aqui, ó Tô com fome e com sede já Então... Vamos comer Porque senão eu morro de fome Conforme ele vai ficando com fome Ele vai... Ele vai perdendo saúde, né? Ele vai perdendo saúde E quando ele toma muita água Mesma coisa Ele... Não, ele não perde saúde, na verdade Quando ele toma muita água Ele fica com... Com vontade de ir ao banheiro Né? E aqui nesse negocinho aqui Você repõe a água que ele tomou Né? Você consegue fazer aí os... Os armamentos dele Você consegue obter armas Você consegue obter... É... Objetos, né? Tipo essa placa aí Que eu tô segurando aí, ó Aqui eu já até fiz uns negócios aqui de couro Isso aqui é pra poder você... Pra você poder fazer roupas Ou qualquer outro tipo de coisa Essas estacas aí Que vocês estão vendo aí Isso daí são armadilhas Por que que são armadilhas? Porque tem hordas de zumbi Que vem pra cá Né? Eu sou atacado aí Vamos supor Se eu jogasse todos os dias Ou melhor Toda vez que eu faço login Uma horda de zumbi Vem em direção à minha casa Eu tenho um dia Pra poder me preparar Pra me defender Desses zumbis aí, certo? Então Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eles têm uma trilha Já eles vêm lá da floresta Da floresta perigosa lá Tá vendo aí, ó? Ó o caminho aí, ó Ó as setinhas, ó Vinte e três horas e cinquenta e nove minutos Até eles chegarem aqui na Na minha casa Então tem aqui os Tem uns demais locais aí Que você pode chegar aí Procurar aí Objetos que Pode ser importante Né? Aqui a selva de pedra Onde você pega Calcário Pra construir paredes melhores Né? Esses que são mais verdinho São os níveis mais fáceis Os mais amarelinhos São os níveis medianos E o vermelho São os níveis intensos Então tem mais zumbis Ali Mas também você tem Um controle maior De objetos Pra poder pegar, né? Você consegue pegar Mais coisas além daquilo E aqui É a casa mata Onde eu falei Que eu vim aqui Buscar coisas Aqui, meu Aqui tem muito zumbi Aqui Aqui é o terror Do lugar de zumbi Tem zumbi De tudo quanto é jeito Num próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Aí a invasão Na casa mata Eu vou mostrar Como é que é Então Deixa eu voltar aqui De novo Eu não quero ficar Falando muito Porque pro vídeo Não fica muito extenso Muito longo, né? E essas estacas De armadilha É super fácil Você constrói ela Com troncos, né? Você vai na Nas florestas E tal Você consegue Buscar lá Algumas coisas Pra colocar Pra construir Você constrói ela Com árvore Com árvore Corda E um metal E um metal Que Que você pega Também Quando você vai fazer O Construir o calcário Aqui fica um Os vendedores, né? Aqui tem um cara Que Precisando de ajuda Vamos ver O que esse cara quer Soldado raso Deu uma atadura Ao soldado Para ajudar Ok Eu tenho uma atadura Lá Vamos ajudar Esse cara aí Tem até um cachorro Aqui, ó Oita Eu peguei o cachorro Pra mim Coisa boa Maravilha Maravilha Eu já tinha Eu já tinha Três cachorras Agora eu tenho Quatro Deixa eu ver Se eu consigo Ajudar Aquele Vamos ver Se eu consigo Ajudar Aquele soldado Que, né? Aqui a gente Não pode deixar Ninguém Passando mal, né? Ó Eu tenho Uma atadura Aqui, ó Eu tenho uma Por incrível que pareça Vamos ver Se ele só Precisa de uma Tá vendo? Toda vez Que eu passo ali Eu me machuco O que que eu posso fazer Pra isso não acontecer? Esse é a armadilha Pra zumbi, né? Então eu posso Vim aqui E posso editar isso Tá vendo, pessoal? Eu posso colocar Aquela armadilha Agora aqui Em outro lugar Tá vendo? Ó E eu posso Controlar a posição dela Né? Posso colocar ela Do jeito que eu quero Então eu vou deixar Ela aqui por enquanto Vou deixar ali Por enquanto Mas Quando eu for Sair Até Até o zumbi Chegar aqui Eu já Já coloquei Aquilo no lugar Então vamos lá Vamos tentar ajudar O cara Pra ele poder Ficar bem Eita Meu Deus do céu Olha isso aí Pessoal Ajudei O cara O zumbi chegou Vamos bater Neles então, né? Vamos aí A zumbizada Se eu soubesse Que ia acontecer Isso eu tinha pegado Uma arma Esse cara Deve ser muito importante Não é possível Que os zumbis Estão querendo atacar ele Eu vou deixar no automático Que é pra eu poder Pra eu poder me curar Pronto Matei todos os zumbis Caraca Eu não sabia que isso ia acontecer O cara ficou ruim de novo Ah, morreu Ah, morreu Não é possível Uma coisa Não é possível Salvei o cara Pra ele morrer Ah, que chato isso Bom Curandeiro O curandeiro Ah, o curandeiro Ele é um Ele O que ele faz O que ele faz Você pode utilizar Os serviços dele Pra fazer o que Ó Você pode Por exemplo Se eu for pra casa mata Eu consigo utilizar mais energia Então eu posso escolher um desses aqui Tá vendo Eu não lembro o que cada um faz Mas Eu não lembro o que cada um Tem uns negócios aí Que dá mais energia Pra você Né Eu vou pegar a roupa dele Que é pra ele ficar Eita Pra ele ficar em paz aqui Não consegui salvar o cara Se eu soubesse disso Bom Fica pra próxima Pessoal Na próxima vez Eu consigo salvar ele Bom Tá aí pessoal É A apresentação do jogo tá aí Eu não vou conseguir fazer Eu não vou conseguir explicar mais coisas pra você Porque senão Porque senão o vídeo vai ficar muito Vai ficar muito grande Né E Então Se você gostou do vídeo Deixa seu like Comenta aí com a gente Se você já joga Né E você já tem aí Uma aliança Ou já tem um clã Não sei como é que chama Né Se você já tem uma aliança Já tem um clã Me chama aí pra conhecer Que eu vou aí né Conhecer a sua aliança O seu clã Aqui tem um rádio também Que vocês pode Tá procurando Um vendedor pra trocar por coisas Enfim E esse cara morto aqui De sunguinha vermelha Esse daí era um cara antigo meu Eu morri E tô morto aí até hoje Né Esse bug aí Não sai daí mais nunca Já desinstalei o jogo Já instalei E esse cara morto Não sai daí Mas é isso aí Valeu pessoal Demorou? Tamo junto Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E valeu turma Tamo junto Até o próximo vídeo